Nasci no mundo Mudores, tristezas ou mágoas Só canoínos de paz e amor Para cantar eu não escolho o dia Vivo cantando sempre a qualquer hora Por onde eu ando eu só levo alegria Deixo saudade quando vou embora Por onde eu ando eu só levo alegria Deixo saudade quando vou embora Gosto de festas, crianças e flores De serenata e adoro no ar A natureza inspira meus versos Sou bem feliz porque vivo a cantar A natureza inspira meus versos Sou bem feliz porque vivo a cantar Vivo cantando as belezas da vida Na melodia dos versos que fiz Se todo mundo cantasse comigo O mundo inteiro seria feliz Se todo mundo cantasse comigo O mundo inteiro seria feliz A natureza inspira meus versos